Você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções do Campeonato Brasileiro de Futebol. O jogo é revestido de muita expectativa e de muita importância para os dois, até no aspecto emocional daquilo que pode acontecer daqui para frente na temporada para os dois. A expectativa de tocar a torcida e começar com vitória. Vamos para o início do jogo então, a bola vai rolar. A bola vai rolar. A bola vai rolar. A bola vai rolar. Já tem jogos com resultados definitivos, já já a gente passa por eles. Aí o comecinho do jogo, já já também eu mantenho o primeiro contato com o José Roberto White. Capitando o jogo, o André Castro, que é aspirante ao quadro da FIFA. Boa noite, José Roberto White. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigo da Globo. É um árbitro que tem um preparo atlético muito grande, professor de educação física. Foi apontado, exato esse ano, por sete anos consecutivos, o melhor árbitro de futebol ganhado. Vamos ver como é que ele vai se apresentar hoje. Globo, a gente se liga em você. Toca-Cola zero, quanto mais zero, melhor. Globo, a gente se liga em você. Então, o jogo faz o resultado da Globo. Só tocando, de pé em pé. É uma temperatura muito agradável. Torno de 18, 19 graus. Em queda, é verdade. Tá fresquinho, tá gostoso. Faz o desarme e o lateral favorece o time. Amanhã, depois da grande família, Suzana Vieira é Lara com um C. E logo depois, você embarca numa nova aventura em Globo Mar. Vai tentar dar ali. Joga pela linha de fundo aí, que é escanteio. Vai lá, com o abraço do escanteio. Vem cruzamento. Toque de cabeça. Bateu para o gol. Botou velocidade. Com as mãos, com os braços para defender. Toque de cabeça. Jogo muito marcado, de parte a parte, né? E só tocando, de pé em pé. E só tocando, de pé em pé. Fim de papo no primeiro tempo. Daqui a pouco nós voltamos desse clima. Globo, a gente se liga em você. Apita nesse instante. Bairro Lando está valendo. Esse é o segundo tempo. Globo, a gente se liga em você. Skol. Um por todos. Todos por uma. Globo, a gente se liga em você. Vivo. Melhor internet com maior cobertura 3G. Está no toque de cabeça. Segura o goleiro. Defendeu o goleiro. Tem o escanteio. Vai lá, com a cobrança do escanteio. O goleiro. Vou ver quando. Tocando mais atrás. Bateu para o goleiro. O goleiro. Sentou o chute para o goleiro. Não tem gol legal na bola, não. Globo, a gente se liga em você. KOL1 por todos. Todos por uma. Trabalhando com o pé esquerdo E agora é contra-ataque Botou na frente, tenta chegar no fundo Sobrou no pé de quem sabe Descanteio Descanteio E ele vai para a cobrança da falta agora Juiz marca a falta Ficou reclamando de falta, mandou seguir o juiz O subiu e tirou de cabeça Vai tentar dali Como a gente se vê por aqui Vivo, aqui você fala até 10 vezes mais Então é uma excelente oportunidade E vai levantar a bola para a área Que jogo de tirar o fôlego para os amigos do Brasil É um jogo que envolve os dois técnicos, dois dos grandes vencedores do futebol brasileiro Mesmo nos últimos 7, 8 anos, os dois maiores talentos que representam a essência do futebol brasileiro estejam em campo Trabalhando com o pé esquerdo Arrancou para o categoria な okay 6, 8 anos, a Bartosé Como a gente se vê por aqui ime Obrigado.